São 11 horas e 37 minutos, você que tá ligado com a gente, obrigado pela audiência, temos um alerta a fazer neste momento aos taxistas aqui da capital, tá na hora de fazer a aferição do taxímetro e tem que se ligar no prazo, o IPEM já começou a fazer esse serviço, vamos acompanhar na reportagem. Saltei diretor. A medida atende o decreto municipal que estabelece a nova tarifa do serviço de táxi na bandeira 1 e 2. O reajuste da tarifa é apenas no quilômetro rodado. Os 4 reais que o usuário pagava no início de corrida, continua. Para fazer as mudanças, o taxista deve ficar atento ao calendário de atendimento. O serviço é realizado de segunda a sexta, de 8 da manhã, às 2 da tarde, no posto do IPEM, no Distrito 2, Zona Leste da cidade. É favorável a mudança porque você não usa mais a tabela, né? O cliente já viu o que vai dar no taxímetro e isso é muito melhor, menos problemático pra gente. Apenas o chip do taxímetro é trocado. O serviço custa R$ 190, além da taxa do IPEM de R$ 37,50. O governo do estado montou uma grande estrutura no posto de verificação do IPEM, contemplando todos os atores envolvidos no processo. As três oficinas credenciadas para fazer a troca do chip, mais os técnicos do IPEM para fazer a inspeção e os ensaios na pista para testar que mesmo após a mudança da tarifa, o taxímetro está marcando correto. Com a mudança, a bandeira 1 passou de R$ 2,40 para R$ 2,60 e a bandeira 2 sai de R$ 3,20 para R$ 3,45. O novo preço começa a valer a partir do dia 10 de agosto deste ano. São 11 horas e 39 minutos. Na verdade, os taxistas têm até o dia 10 de agosto para fazer a aferição do taxímetro. A nova tarifa já está vigorando aqui na capital amazonense. Já está vigorando e os taxistas estão utilizando a tabela para fazer essa cobrança durante o período de adequação, que é esse que é realizado pelo IPEM na aferição dos taxímetros. Marcelo Asmar. Pois é, Amaral. E a pessoa tem que ficar atenta e, principalmente, ver se está aferido, se está com o selo do IPEM, se o equipamento está realmente dentro dos critérios que devem ser atendidos. 11 horas e 39 minutos. Você que está aí do outro lado, a gente está aqui esperando pela sua ligação também. Olha só, vamos trazer informações aqui sobre os funcionários da superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. Foram retomadas as atividades de liberação de mercadorias na manhã desta terça-feira. A decisão veio depois da derrubada da liminar, que assegurava o funcionamento da autarquia por meio de servidores da Cefaz. A gente trouxe essas informações para você na semana passada. Foi feita uma liminar aí, autorizando que a Cefaz fizesse uma comissão para poder fazer a vistoria nos containers. Pois é, com isso, 30% das atividades foram retomadas. Ou seja, 30% dos funcionários devem trabalhar e a greve aí voltou à sua situação inicial. Pelo menos aí as mercadorias que estão sendo produzidas no polo industrial devem ser liberadas em pelo menos 10 dias. Caso isso não ocorra, a multa diária é de 10 mil reais à SUFRAMA. O pedido foi deferido pelo juiz federal Rafael Leite Paulo, que reconsiderou a liminar do juiz Ricardo Salles, que atendia um pedido feito pelo Centro da Indústria do Estado, CIEAM. Então a gente traz aí essa dificuldade toda que todos esses empresários estão sofrendo. Já estima-se aí que o prejuízo chegue a 300 milhões de reais e deve ser aí feita essa vistoria e deve ser liberada pelo menos algumas cargas aí. 30% dos funcionários devem trabalhar. Essa greve aí é uma greve que está sendo discutida aí e que precisa ser colocada aí em um ponto final. Precisa, claro, o poder público tem que discutir quais são os direitos que estão sendo pleiteados pelos funcionários da SUFRAMA e precisa se atender, porque é um prejuízo enorme para o polo industrial de Manaus. Amaral. Marcelo Asmar, fica clara com essa situação de greve o desrespeito do governo federal com a SUFRAMA, que com um lado promete à superintendência da Zona Franca de Manaus e ao Estado do Amazonas a prorrogação dos incentivos fiscais, fazendo aquele esforço eleitoreiro, e do outro tira, mas tira de uma maneira gravíssima, porque não tem condições o governo federal de manter os funcionários desta autarquia tão importante para o modelo de desenvolvimento que nós temos aqui, com um salário subdimensionado como existe hoje. Tem que equiparar o salário do servidor da SUFRAMA, tanto pela importância que esse servidor tem para o Estado do Amazonas e o modelo de desenvolvimento executado aqui, quanto para a importância que essa superintendência tem para o Brasil. É constitucional. E o governo federal insiste em dizer que não pode equiparar o salário dos servidores. Isso é uma batalha que vem sendo pleiteada pela SUFRAMA já faz tempo. E quando eu falo já faz tempo, já tem década. Já tem dez anos que isso acontece e nada, mas não caminha. Então eu observo o seguinte, já que conseguimos, finalmente, a prorrogação do modelo Zona Franca de Manaus, vamos correr atrás dos benefícios que esses servidores têm direito. Porque eles são tão importantes quanto as indústrias que aqui estão instaladas. Fazem parte do mesmo modelo e, portanto, precisam ser respeitados assim. O governo federal, aquele mesmo, o governo federal que faz impactos sérios dentro da economia, retirando da educação e da saúde, e diz que não tem condições de equiparar o salário de uma autarquia ligada ao Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio. Por que que não tem? Se a SUFRAMA está com balanço positivo, se essa autarquia trabalha, não trabalha no vermelho, trabalha no azul. É isso que os servidores não conseguem entender e por isso tem um direito constitucional de greve. O problema é que quando eles entram em greve, todo o modelo, observe bem, a culpa não é do servidor. A culpa não é do servidor. O servidor está cobrando aquilo que é dele por direito. Só que no momento em que o servidor entra em greve, todo o modelo entra em colapso. E aqui a gente entende, no momento em que entra em colapso, que tem carretas e mais carretas, mais de 900 carretas paradas no polo industrial de Manaus esperando a liberação, a gente tem que entender o seguinte, a importância que tem o servidor e, portanto, ele precisa ser reconhecido. Olha, não é diferente do que muita gente vem fazendo. Não é para a gente colocar o servidor da SUFRAMA contra o industriário. Não é para colocar o servidor da SUFRAMA contra o governo federal. O que a gente precisa é de um entendimento. E pasmem, toda vez que precisamos de um entendimento com relação à Zona Franca de Manaus, o estado do Amazonas acaba sendo boicotado. E é aí que tem que entrar força política. Já havia algum tempo que eu queria comentar sobre isso? Já havia algum tempo que eu vinha esperando para comentar sobre esse assunto? O momento é de mobilização. Assim como tivemos mobilização da bancada amazonense, do Senado e na Câmara, no momento em que era necessário, no momento em que era imprescindível pressões, articulações políticas, para o modelo Zona Franca de Manaus a gente precisa do mesmo hoje. Que não seja rebaixada a nossa superintendência de autarquia para a agência como vem querendo fazer. De maneira nenhum modelo vem funcionando dessa forma. Então o que precisa hoje? Equiparação salarial. E essa passa a ser uma das principais brigas da nossa bancada no Congresso Nacional. Tem que se chamar à responsabilidade e correr atrás deste prejuízo. Porque se o servidor da SUFRAMA para hoje, o modelo também para. E se não se dá a esse servidor o valor que ele realmente tem, e é isso que não vem fazendo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, por meio do governo federal, se não se dá a esse servidor o valor que ele tem, o modelo vai continuar parando. Isso chama-se boicote ao modelo de desenvolvimento que nós temos aqui, que emprega as nossas famílias e não é só isso. que movimenta um enorme comércio de produtos e serviços no polo industrial de Manaus. E acredite, para o Amazonas e para o Brasil, mantém a nossa floresta em pé. A floresta amazônica, da qual o Brasil tanto se orgulha, aqui no Amazonas em 97% preservada, conservada, é resultado de um modelo de desenvolvimento que precisa continuar funcional. Só que no momento em que tem greve, esse modelo passa a ser inviável. E nós não podemos deixar que essa carapuça sirva. Inviabilizar o modelo de desenvolvimento sustentável é fazer da SUFRAMA, é retirar o poder da SUFRAMA como já vem sendo feito há muito tempo. Tira-se a autonomia da SUFRAMA. E agora querem tirar mais uma vez aquilo que ela já não tem. Rebaixando de autarquia para a agência. 11h46, Marcia Lasmar. Amaral, infelizmente, greve é sinal de crise. Greve é sinal de que tem algum desentendimento com o funcionário e o serviço público. Outro órgão público que também está em greve, dessa vez, são os professores da UFAM. Oficialmente, a greve começou há alguns dias, foi na semana passada, mas alguns professores não aderiram ao movimento. Então, isso tudo é discutido, isso tudo tem que ser chegado a uma conclusão e, principalmente, a um consenso para se chegar, afinal de contas, os direitos, os deveres e as obrigações. Quem não pode ficar prejudicado é o aluno, que sua muito para passar na UFAM. Vamos ver a reportagem aqui na tela. Corredores e salas vazias. Assim foi o primeiro dia de paralisação na UFAM. Professores se reuniram em um ato público, mas teve gente que não aderiu ao movimento. Nós nos formaríamos em fevereiro e, com essa greve, a gente não sabe quantos meses vai ficar parado. E aí, com certeza, eu acho que a formatura só vai ser no final do ano que vem. Do outro lado, estão alunos que aderiram à greve e ajudaram na divulgação. O RU está com uma comida de péssima qualidade, a infraestrutura da própria universidade está com uma qualidade péssima, o acervo tem que ser renovado. Então, é uma série de fatores que fazem os estudantes, que estão contribuindo com a greve, junto com os professores, se levantarem para unificar essa luta. Essa professora de serviço social trabalha há 25 anos na UFAM. Segundo ela, a categoria tem buscado melhores condições de trabalho. A gente vivencia no nosso cotidiano da academia a precariedade das universidades públicas. Falta de laboratório, biblioteca defasada. E, cada vez mais, com esse corte no recurso, as condições têm piorado. Com a UFAM, são nove as universidades que estão em greve na região norte. No Brasil, já somam 30. E a gente começa com esse ato, que é um ato mais simbólico de dizer que a gente começa mesmo a nossa greve com uma manifestação, onde nós vamos ler as razões, os motivos de por que a gente entra nessa greve. Os professores se uniram aos funcionários técnicos administrativos, que estão em greve desde o dia 28 de maio. É um problema, né? A gente vê aí, mais uma vez, essa situação dos professores da UFAM. A gente vê pessoas aí, os alunos que sonham em passar na UFAM, passar na OEA, nas universidades federais, nas universidades estaduais. E é uma tristeza que nós vejamos aí professores gabaritados, qualificados, de uma universidade que é difícil para passar, que muita gente passa anos estudando para poder fazer o vestibular. E, infelizmente, eu já vi pessoas que passaram na UFAM para direito, por exemplo, e tiveram que abandonar o curso e concluir o curso para uma universidade particular, devido a esse impasse que não é de hoje. Já houve vezes aí em que a UFAM ficou em greve seis meses. Imagina o que é isso para um aluno que está esperando uma vida, concluir a faculdade para melhorar a situação da família toda, Amaral. Tem gente que vem do interior do estado, faz a faculdade aqui, passa aqui na UFAM, e é a esperança da família, onde ninguém tem nível superior para colar grau e, enfim, entrar no mercado de trabalho com qualidade, com salário melhor. Então, é um desserviço, infelizmente, é uma falta de sonho os estudantes universitários da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, enfrentarem outra greve. É desmotivado? É claro que não, não é isso que eu estou discutindo aqui. Tem seus direitos? Sim. Professores são mal remunerados, isso é fato. Isso é fato tanto no serviço público quanto no serviço privado. Tinha que se rever tudo isso, afinal de contas, são esses professores que colocam profissionais técnicos habilitados no mercado de trabalho. Agora, tem que se chegar a um conceito, já está cansando. É uma história de vida. É uma vida inteira que a gente vê a UFAM com professores em greve e os alunos aderindo. Prestem atenção, os alunos aderem a essa greve porque estão também indignados. Nenhum aluno quer entrar na sala de aula com um professor mal pago, de mau humor e sem essa tranquilidade toda. É impressionante como a gente traz essa situação aqui para todo mundo. Eu acho que tinha que ser uma mobilização da sociedade, porque a UFAM precisa dar um basta nesse impasse. Os salários têm que melhorar, a estrutura tem que melhorar e os alunos precisam ter condições para serem profissionais competentes e gabaritados. Amaral. Muito bem, nós vamos mudar de assunto para trazer informações aqui sobre um grupo que ajuda animais abandonados e que também precisa de ajuda. Esse grupo de pessoas que acaba recolhendo esses animais de ruas, principalmente gatos e cachorros, dando uma condição ali de saúde, de alimento, também estão precisando de ajuda para manter esse trabalho ativo. É o que você acompanha na tela do Agora, na reportagem. O grupo Pata cuida há dois anos de cães e gatos abandonados e doentes. Eles abrigam mais de 150 cachorros, mas de forma improvisada. O grupo conta com um trabalho voluntário de seis pessoas que decidiram adotar os bichinhos. Até agora a gente resgatou muitos animais, ainda continua resgatando, sempre tentando amenizar o sofrimento desses animais, porque são casos extremos que a gente encontra que pede partir o coração. O grupo recolhe das ruas animais abandonados e em situação de risco. É o caso da Flor, uma cadela que vivia pelas ruas do conjunto Mundo Novo. Ela tem deficiência nas patas e não conseguia andar direito. No abrigo, ela ganhou botinhas de esparadrapo e ataduras. O Ed é um cachorro jaidoso. Há um ano, estouraram um rojão dentro da boca dele. Muitos ainda criticam a gente por estar ajudando eles. Acham que eles não têm direito de viver. Muitos a gente pegou e não durou muito, mas só pelo fato de saber que aquele pouco tempo que ele viveu, ele viveu bem. Para manter todos estes animais, o grupo conta com recursos dos próprios voluntários e algumas doações. Segundo Luiz Felipe, entre as principais necessidades do grupo estão ração, arroz, esparadrapos e ataduras, produtos de limpeza e jornais velhos. Além dos resgates, o grupo distribui todos os dias ração para os animais que vivem nas ruas, mas por falta de espaço não podem ir para o abrigo. Quem quiser ajudar pode acessar o Instagram do grupo ou entrar em contato pelos telefones 98190 7787. Eu quero pedir das pessoas que deixem essa causa entrar em seu coração, dar oportunidade a esses animais. Só o que eles querem é um pouco de carinho e um pouquinho de comida. Se você der isso para eles, você vai ter a gratidão eterna, porque pode passar 10 anos e o animal não esquece de você. Programa da comunidade, 11 horas e 53 minutos. A gente vai mudar de assunto depois de fazer esse serviço bacana aí do grupo Pata, que precisa de ajuda e principalmente da sua doação e colaboração para falar de um outro assunto que você só acompanha com exclusividade na tela do SBT. Rei da Selva, Combate 5. Solta a vinheta! Casa cheia! Torcida empolgada! A quarta edição do Rei da Selva, Combate, foi realizada na quadra da Escola de Samba da Aparecida. Onze lutas! Combates intensos! Rei da Selva, Combate 5. Dia 20 de junho, na quadra da Aparecida. Está chegando o dia! Está chegando o dia de muito combate na Selva. Eu estou aqui com o Elton Santos, que é um dos competidores também. Está treinando muito o Elton? Todo dia, bastante. Estamos só na reta final já, só para perda de peso. Chega o dia para dar o show. Qual é a sua categoria? 61. Categoria 61. Está com quanto? Hoje eu estou com 68. Mas vai dar tempo, né? Vai dar tempo, sim. E você está lutando? Você luta o quê? Qual é a sua especialidade? Ah, na especialidade eu estou treinando tudo um pouco, entendeu? Estou treinando luto olímpico, a bola... A jiu-jitsu é o que você mais gosta? É, o jiu-jitsu é o carro-chefe, né? Quantos anos? Desde pequeno, desde os 13 anos. É muita luta, né? Muita luta já. Então vamos ver aqui, vamos conferir aqui um pouquinho do treinamento do Elton. Então coloca na tela para mim. O treinamento do Elton está começando agora, porque a gente é uma gosta muito boa já. Estou na parte final e a mãe tem o meu marido colímpico, na boxe, na moitagem. Ah, vou vir com cabeça boa, né? Sempre eu venho com cabeça boa e eu espero ter uma boa luta. Eu quero fazer uma boa luta. Espero que ele também venha me preparar e eu vou ter uma boa luta pra frente. A expectativa é uma das melhores, porque sempre que eu não coloquei da selva, eu lutei uma vez, sempre eu queria lutar de novo. Eu tenho muita confiança no meu atleta Elton, ele vem se desempenhando muito nos treinos, entendeu? Pausando de manhã à tarde à noite, eu tenho muita confiança no meu atleta Elton, ele vem se desempenhando muito nos treinos, entendeu? Eu acho que o dia dele está treino, a gente está fortalecendo a parte de trocação dele, né? É porque ele é muito bom no Jiu-Jitsu e estamos fazendo um funcional muito forte com ele. Aí, esse aí é o treinamento do Elton Santos, é a terceira vez que tu competes no Rei da Selva. Isso. Como é que está a expectativa dessa luta? Das melhores, entendeu? Uma das melhores? Vai ganhar. Se Deus quiser. É muita luta, né? Viaja e dieta, né Elton? Viaja e dieta. Pois é, gente, olha só, 20 vai ter muita luta, hein Amaral? Tu está com o lutador que vai concorrer com o Elton, hein Amaral? Exatamente, é o Sergei que já está aqui ao meu lado e antes da gente conversar, são 11 horas e 56 minutos, você vai acompanhar como é que está o treinamento dele junto comigo aqui na tela. Solta aí, diretor. O que é que está a preparação? O que é que está a preparação? Eu sou de Moldova, mas eu também moro em Denmarco, trabalhei lá e encontrei lá em Irã Mascarenas. Ele me perguntou se eu gostaria de ter um treinamento no Brasil com seu irmão Cristiano e disse, por que não. Então, agora eu estou aqui e eu vim aqui e eles me perguntaram se eu gostaria de lutar. Eu disse sim e eles me dão o título de lutar. Bom, eu não sabia sobre esse evento antes que eu vim aqui, mas como eu entendo, é o maior evento na Amazônia. Então, eu estou muito emocionado de lutar contra o rei da Silva e de ser o rei da jungle. Bacana, deixa eu fazer uma correção, chamei o atleta de ser gay. Não é nada de ser gay, rapaz. Que conversa é essa? É Sérgio. Sérgio, atleta de Moldova que também morou na Dinamarca e hoje está aqui na Amazônia enfrentando calor. E vai nos dar uma ajuda aqui na tradução. É o Carlos, que está aqui ao lado dele. Carlos, pergunta para o Sérgio como é que está a expectativa e principalmente a aclimatação a esse nosso calor aqui para enfrentar essa luta e se é a primeira vez que ele luta aqui na Amazônia. Sérgio, qual é a expectativa para a luta e como você está a gestão do weather da Amazônia? Bem, minha expectativa para a luta é que nós treinamos muito e treinamos para ganhar essa luta. Estou prontado para terminar a primeira round, estou prontado para fazer todas as cinco rounds. Não importa para mim, eu sinto bem, eu sinto ótimo. E sobre o weather, bem, foi muito difícil quando nós chegamos aqui, porque você vai sair do aeroporto e esse calor, o calor, o calor, o calor. Mas eu estou aqui por seis semanas agora, então eu me acomodava muito rápido, porque no meu país, nós também temos um verão muito quente, algo como aqui, então não foi um problema para mim aclimatizar. Ele está dizendo que estão treinando bastante duramente para esse evento, ele disse que realmente o clima do Amazonas é um clima diferenciado, ele sentiu isso quando ele chegou no aeroporto, que ele chegou e sentiu já o vapor chegando, mas ele disse que tudo isso tem sido calorado e que apesar disso, ele também disse que no país dele, eles também têm esse clima que às vezes é super alto, mas ele está se acomodando e disse que no primeiro round, ele disse que vai terminar a luta. Muito bem, Marcelo Asmati está com o Diogo Gutra, nosso coordenador aí, que trouxe hoje um visitante luxo também, né Diogo? Trouxe, Amaral. Ele está trazendo aí o treinador, né, do Sérgio, que está aqui também conversando aqui. Como é que está aí a expectativa para essa luta, hein Diogo? A expectativa das melhores é a primeira vez que o Rei da Selva traz um desafio internacional, o campeão hélito do Santos, tratando um ataque duríssimo, que é o Sérgio Morales, diretamente de Moldova, e treinado justamente nada mais por menos do que o Irã Mascarense, que todo mundo já conhece, é um treinador renomado a nível mundial. Como é que é treiná-lo, Irã? Fala no microfone, senão a gente vai te ouvir. Bem, esses últimos dois meses, na realidade, o Sérgio tem treinado com meu irmão, o Cristiano Mascarense, ele treinava comigo já há seis meses na Dinamarca, né, e como ele falou antes, ele perguntou se é para vir para Manaus, né, e está aí treinando, ele fez um trabalho muito bom, como ele realmente falou, tem tudo para ganhar no primeiro round, se levar a luta até o quinto round também, ele tem muito bem, fez a preparação física muito bem, também treinou com o Joaquim Polônia, então acho que tem tudo para ser um espetáculo. Tem algum cuidado especial, que ele falou ali que ele está aqui há seis semanas, mas que ele sentiu aquele impacto do calor, né, tem algum cuidado, ele estava treinando num lugar frio, ele está aqui há seis semanas treinando nesse calor, tem algum cuidado especial nesse momento, para ele se acostumar mais com esse clima, coisa que o Hélito já sabe de corre salteado? O Sérgio já está adaptado, já está adaptado, o clima aqui já está adaptado, agora o que realmente tem que ter cuidado nesses últimos dias, realmente com a desidratação, né, por causa da perda do peso, mas a gente está tomando um cuidado bem essencial isso aí, então é só realmente esperar a hora da luta e com certeza ele vai ser campeão. Luta prometida, Diogo, luta prometida para o primeiro round, viu? O Sérgio disse aqui que no primeiro round já não vai ter mais muita coisa não, depois é só comemoração, tá confinante. Então está só reflexivo. Realmente, realmente, essa luta aí ela é muito esperada, todo o público, não só de Manaus, como do Brasil, todo já conhece o trabalho do Hélito, e também o Sérgio, pelo fato de já treinar, nós viramos as crianças, tem muitas pessoas que conhecem, então é uma luta dura, é uma luta que promete muito lá, estremecer a quadra da parecida, e eu espero e convido a todos os amantes do esporte de MMA, que possa comparecer mais uma vez a esse grande evento, que é o Rei da Selva, que vem, além de trazendo novos talentos e grandes desafios. Tá show, é isso aí. A gente viu ali pelo treinamento dele que ele gosta mais de boxe, não é isso, Sérgio? Já passei o microfone rapidinho. O Sérgio gosta mesmo de boxe, né? Ela se pergunta se você gosta mais de boxe, ou se você tem uma preferência de luta. Eu gosto de boxe, eu gosto de wrestling, eu gosto de jiu-jitsu, é por isso que eu escolho MMA. Ele gosta de tudo. Ele diz que gosta de jiu-jitsu, do boxe, e por isso que ele escolheu o MMA. Ele gosta de tudo, o que importa é ele dar a teia, né? Ele gosta de dar a sua. Nossa, mas uma chama para tradicional encarada aí, que é para o telespectador acompanhando até os dois lutadores de hoje. Agora encara. Você que nos acompanha, 12 horas e 3 minutos, esse é o Rei da Selva com um bate 5 na quadra da Aparecida, dia 20, Eliton dos Santos, Sérgio Morari. É a luta casada que você acompanha com exclusividade na tela do SBT. Só que, meu amigo, você acompanha o Rei da Selva e a gente continua falando de esporte, principalmente o que a luta é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Nós vamos mostrar o exemplo de um atleta de apenas 14 anos, campeão de jiu-jitsu, o Ronaldo Silva, que já anda arrastando muitos títulos por aí. Solta na tela, diretor. É tanta medalha que não dá para segurar no pescoço. São mais de 35 competições e todas com vitórias. O próprio Ronaldo fala dos títulos que já conseguiu. Armazanense, Arthur Neto, Leobato, Copa Atruza e brasileiro que eu lutei agora e tem outros aí. Este pequeno grande atleta de 14 anos é o grande destaque para o mundial de jiu-jitsu, que acontece em julho na cidade de São Paulo. Quero chegar lá, lutar sem se machucar, trazer minha medalha como eu quero. Angélica é a treinadora do atleta e conta sobre as dificuldades que enfrenta na hora de conseguir ajudas financeiras. A gente enfrentou muitas dificuldades, até hoje enfrentamos, né? As dificuldades, inscrições de campeonato. Mesmo com os problemas, a mãe de Ronaldo afirmou que a rotina do atleta deixa muito marmanjo de boca aberta. É uma coisa que todo dia ele quer estar lá treinando, quando não tem treino nos feriados, ele fica pedindo, querendo dar um rol em alguma outra academia, às vezes a mestra não libera. Mas ele tá aí, ele é muito dedicado mesmo ao jiu-jitsu, ele ama esse esporte. E parece que o esporte contagiou toda a família. As irmãs de Ronaldo disseram que querem seguir os passos do irmão. Quero sim, quero muito seguir ele, quero conseguir igual a ele até o fim. E seguir os mesmos passos que ele faz nos campeonatos. Eu sempre tento ser igual a ele nas lutas e também na força. Isso mesmo, Stephanie, na força. Estamos torcendo por mais uma vitória do Ronaldo. Vai ser muito difícil não, o Ronaldo é quentura, viu? O Ronaldo tá aqui mostrando todas as medalhas, é um atleta. Sabe o que me chama a atenção? É a gente observar a mãe com muito orgulho do filho, que é lutador. Antes a gente tinha um estigma acerca disso, o pessoal dizia que lutador é vagabundo. Não é, é atleta. E está sendo reconhecido exatamente porque hoje nós temos atletas de luta de renome internacional. Isso acaba estimulando, mostrando que não é atleta só aquele que joga futebol e ganha bola de ouro. É atleta aquele que luta jiu-jitsu, leva pro tatame, finaliza e ganha medalha para o estado do Amazonas. Agora, a pergunta aqui é a seguinte. Será que a gente vai continuar até o fim da vida, vendo exemplos como esse, um potencial na luta, no jiu-jitsu, sendo simplesmente ignorado pelos patrocinadores? É brincadeira, Marcelo Asmar. A gente fala sobre o Ronaldo, faz uma reportagem como essa e vê como ele é bem-sucedido aos 14 anos e imagina como ele seria se ele tivesse o apoio de patrocinadores. Sabe o que a família está querendo? Um kimono novo. Olha só a situação, né? A gente vê aí toda essa dedicação do Ronaldo, vê todo esse empenho do Ronaldo e eles estão querendo um kimono novo. Então, atenção empresários que estão aí, sem saber o que fazer, com tanto dinheiro aí, vamos investir no Ronaldo, que o Ronaldo é uma promessa, viu? Amaral. Mas é o seguinte, você quer dar um kimono de presente pro Ronaldo? Liga pra nossa equipe de produção, vamos fazer as vias aqui de intermédio, tá bom? Liga pra equipe do programa e diz, olha, eu vou dar um kimono bacana pro Ronaldo representar bem o estado do Amazonas lá, entendeu? É assim que funciona, 12 e 7, você de casa, obrigado pela audiência, rapidinho, tá chegando aí a Marcia Lasmar, que já se aprumou pra mais um recado especial pra você que nos acompanha aí do outro lado. Amaral, deixa comigo, gente, olha só, eu fiz aqui uma listinha das coisas que vocês precisam ter pra passar esse verão, porque com esse calorão é sempre bom a gente estar preparado. A primeira coisa, protetor solar, isso nem precisa dizer, né? Com menos chuva, o sol aparece forte nessa época do ano. Repelente, o pessoal vai para as praias aí de Rio e esquece que lá tá cheio de carapanã, bota já na sacola. Pandeiro no calorão, não tem nada melhor do que reunir o pessoal ao ar livre e fazer um bom som. E cada um pode trazer um instrumento, viu? Pandeiro, sanfona, zabumba e o que não pode faltar de jeito nenhum, glacial. Trincando, leve, gelada, refresca por dentro e por fora, porque verão tem que ser assim, quente, mas refrescante. Olha que delícia! E vê se não combina com esse calorão do verão. Agora, já que não pode faltar glacial, anota aí outras coisas que você também não pode esquecer. Copo, isopor, cheio de gelo e aquela porção de peixe que a galera adora. Verão trincando, é verão com glacial. Beba com respeito e moderação. Doze horas e nove minutos, já já depois do intervalo, na ronda policial, nós vamos contar a história trágica da morte de uma mulher que foi vítima de bala perdida, estava dirigindo quando foi atingida por um tiro na frente dos filhos. Ela morreu e depois do intervalo, a gente traz os detalhes para você que nos acompanha. Até já! Tchau! 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 Tchau!